Oi, tudo de hora com você? Um ótimo momento onde você estiver. Bom, vem fazer a consulta conosco, o número tá aí, 5532-991848102, na consulta. Você apresenta a sua situação e nós vamos ver exatamente o que é que tá acontecendo, o que precisa e, acima de tudo, responder suas dúvidas. Muitas dúvidas, né? Ter esclarecimento, isso é muito bom pra você tomar decisões e se posicionar, tá? Mas não se esqueça de ter sempre muita fé, ok? Vamos pra sessão hoje de faça a sua pergunta aí, se concentra na sua pergunta e vamos escolher a carta, vamos lá? Nesse momento, concentra e pensa a sua pergunta, reflita, relaxa, deixa a pergunta fluir e vamos. Você vai escolher uma carta, terá o primeiro, segundo, terceiro monte e você vai escolher. Consente, vamos fazer os cortes. Aqui é o primeiro, segundo e terceiro, vamos virar e você já escolheu a sua carta. Primeiro, segundo e terceiro. Bom, na primeira nós temos um momento de reflexão, de estudo, de avaliações para as suas decisões nesse instante, na energia que dá pra sentir. Tanto a questão sentimental como a questão financeira, passando também pelos detalhes da sua saúde, reestude e veja o que você vai fazer. Mas uma coisa muito bacana, a parte sentimental está se abrindo a uma opção agradável. Você que escolheu a segunda, muita sorte, tanto no campo financeiro, saúde e prosperidade. E sim, a sua parte sentimental está sendo muito bem defendida e protegida. Terceiro, temos que considerar que há uma harmonia, há uma afinidade, há uma energia muito positiva, muito próspera, tanto na parte financeira como na parte sentimental e as coisas estão caminhando muito junto. Mas é o seguinte, está tudo muito tranquilo, muito bacana. Tome cuidado com o que você fala e o que deixa as pessoas perceberem, ok? Tenha bons momentos hoje. Gostou das respostas? Reflete suas respostas aí que é muito bom. São dicas importantes pra você e boas orientações. Acima de tudo, seja a sua melhor versão, tá? Vem fazer a consulta assim conosco. Quero que você esteja bem, tenha todos os seus esclarecimentos e as entidades. Posso saber que espirituais vão sim te ajudar, ok? Tenha um ótimo mês de dezembro. Axé!